O mundo tava numa boa, o nosso amor estava indo bem Pra mim não tinha outra pessoa e pra você não tinha mais ninguém Um dia olhei no seu olhar e percebi que algo aconteceu Foi só uma fofoca à toa que alguém falou e tudo se perdeu Mentira, engano, e você ouviu de um outro alguém Com força, piada, de quem não quer ver a gente indo tão bem Tira essa ideia da sua cabeça Só penso em você, não quero mais ninguém Vê se não demora antes que eu enlouqueça Esquece essa fofoca e vamos ficar bem Tira essa ideia da sua cabeça Só penso em você, não quero mais ninguém Vê se não demora antes que eu enlouqueça Esquece essa fofoca e vamos ficar bem